Alô, alô galera, fazer uma transmissão ao vivo aqui rapidinho, quem estiver chegando só dar um alô aí, já estou compartilhando aqui no meu outro face, fazer uma transmissão ao vivo aqui para a galera rapidinho, aproveitar aqui, terminei a aula aqui, galera que foi chegando, dar um alô aí, vou tocar alguns sambas, beleza, e vou tirar alguma dúvida aí sobre cavaquinho para a galera, deixa eu só compartilhar aqui no meu outro face, alô Cláudio Cota, Eduardo Felipe, está na área, vocês estão escutando aí, galera? Alô, Pablo Fernandes, meu camarada, o áudio está saindo aí, o Marcelo disse que não está saindo o áudio, mas e aí, estão escutando? Deixa eu só compartilhar aqui no outro face. Estamos juntos, Pablo, estamos juntos aí, Cláudio, vamos que vamos, Pablo pediu só o do SOS aí, enquanto compartilha aqui no outro face, deixa eu tentar fazer aqui. Estão escutando aí, galera? A galera está chegando aí? Bom, vou fazer aqui, como eu disse, um sambinha de raiz, e tirar umas dúvidas aí do pessoal que está chegando, até botei uma batucadinha aqui de leve, para me acompanhar, vamos fazer um sambitão ali, começar com sambinha de raiz, vem assim. Música 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 Alô Felipe Salles Meu designer É o cara que faz o site pra mim aí Felipe Salles, tamo junto Então vi aqui Que perguntaram Como eu tô fazendo esses acordes De efeito de bandolim Então aqui o que eu tô fazendo Eu tô usando por exemplo um Dó maior aqui Eu tô usando três notas Mi, Dó e Sol Essa nota aqui Si Eu tô abafando Não tô deixando ela soar Eu tô abafando Então tá sendo só essas três notas aqui Mi, Dó e Sol A Ré menor por exemplo fica assim Fá, Ré e Lá E aí eu tô abafando A corda Si, né? Então fica assim O Sol aqui Beleza? Eu recomendo vocês estudarem Vários acordes assim Por exemplo a música que eu cantei Da Jovelina, né? Lá 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 Eu fiz com o acorde de bandolim aqui Nessa forma, tá vendo? Lá 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 Dia 17 de dezembro vou estar em Juiz de Fora, lembrando pra galera aí que mora perto, né? Vou estar fazendo workshop e o Pablo tá me ajudando a organizar aí. Valeu mesmo, hein? Tamo junto. Deixa eu ver aqui então as dúvidas da galera. Então, falaram aqui pra falar um pouco sobre diminuto, né? Então, vou falar a coisa mais básica do diminuto aqui pra vocês, né? O acorde diminuto... A formação do acorde diminuto é um bemol 3, bemol 5 e a sétima diminuta. Se a gente for ver o intervalo entre essas quatro notas, né? A gente vai perceber que ele é um acorde simétrico. Entre a primeira e o bemol 3 tem um tom e meio. Entre o bemol 3 e o bemol 5, um tom e meio. Entre o bemol 5 e a sétima diminuta, mais um tom e meio. E entre a sétima diminuta e um, mais um tom e meio. O que isso significa, gente? O acorde, quando ele é simétrico, ele se iguala, né? Percorrendo o braço. No caso do diminuto, ele se iguala a de um tom e meio em um tom e meio. Ou seja, de 3 em 10 casas. Então, aqui tem as mesmas notas do que aqui, por exemplo. Aqui tem as mesmas notas que tem aqui. Tem as mesmas notas que tem aqui. E assim vai. Então, sempre quando tem uma música com um acorde diminuto, você pode fazer essas caidinhas, né? Andando de 3 em 3 casas. Um exemplo aqui, ó. Um, meu coração. Hoje tem paz. Percepção. Aqui é o dó diminuto. Nessa hora eu posso fazer. Então, vamos ver algumas ideias aqui, ó. Um, meu coração. Hoje tem paz. Decepção. Ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor. Felicidade que enxerou. Com um bíblio. Com um bíblio. Com um bíblio. E sintonia. Beleza? Então, essa ideia do diminuto. Entre outras coisas, tá? Só vou falar aqui rapidamente pra não se prender muito num assunto só. Aproveitar aqui e passar uma frasezinha pra galera, ó. Frase no só com sétima maior, ó. Tem uma música com o acorde de sol com sétima maior, vocês podem fazer isso aqui, ó. Fica bacana. Bem linchinho pra galera pegar, ó. Outra frase aqui que eu uso muito, ó. Faço o terído certo indo pra C menor. Sim, mas não faço o terído certo, ó. Lentinho, ó. Alô, Suzana Carvalho. Feliz dia dos músicos também pra você. Tamo junto. Então a frase aqui, ó. Em cima do fácil do sete, ó. Indo pra C menor, né. Um exemplo numa música, ó. Isso aí. Mais uma dúvida aqui, vou responder pro Leonardo Marques. Lucas, fala um pouco sobre as notas de função dominante. E aí como faço pra brincar com elas em uma música, por exemplo. Então isso aí é uma questão bem legal, gente. Pouca gente conhece. Mas qualquer acorde tem quatro preparações, ou seja, quatro dominantes. Então, por exemplo, um Dó maior, eu posso preparar ele de quatro formas. A primeira forma mais conhecida é preparar com o quinto grau com a sétima, né. Ou seja, Dó maior é você fazer um Sol 7. Essa é a forma mais conhecida. Essa é a forma mais conhecida. Outra forma conhecida também é você preparar com o acorde Sus 4. Quinto grau Sus 4. Ou seja, Dó, Sol Sus 4. Também prepara. Então a segunda forma. Agora a terceira forma é você pegar o acorde diminuto, meio tom abaixo do alvo. Ou seja, tô em Dó maior. Meio tom abaixo de Dó é um Si. Então, Si diminuto prepara Dó. E a última alternativa de preparação é o que a gente chama de Sub 5. É você pegar meio tom acima do acorde alvo, botar a sétima e o sustenido 11. Então vamos pegar aqui em Dó maior, né. Meio tom acima de Dó, Ré bemol com sétima e o sustenido 11. Fica isso aqui, ó. Então mais um tipo de preparação. Pra Dó maior. Então eu vou fazer agora todas as preparações possíveis pra Dó. Dó, Sol 7. Dó, Sol 7. Dó, Sol Sus 4. Dó, Sol Sus 4. Dó, Si diminuto. Dó, Si diminuto. Dó, Sub 5. Dó, Sub 5. Beleza? Espero ter tirado uma dúvida aí do Leonardo Marques. Vamos tocar a musiquinha aí pra galera, né. Mais um samba. Deixa eu botar aqui o acompanhamento. Tocar uma música aqui que eu acho muito do Jorge Aragão. Pra quem gosta aí também. Vamos lá. Vamos cantar aí, gente. Mais ou menos assim, ó. Música 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 Nem sei perceber a loucura de uma paixão Não tem jeito não Olha pra mim Faz tempo em meu coração Não faz assim Faz assim Me diz seu nome E não me regue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando o que o seu aconteceu Seria bom do bar Que vem do bar Você Não faz assim Não faz assim Me diz seu nome Não me regue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando o seu adormecer Eu sei onde vai Eu sei onde vai Eu sei onde vai Eu sei onde vai Você Eu sei onde vai Isso aí, Jorge Aragãozinho de leve Pra galera que gosta Então, Leonardo Leonardo Marcos perguntou se eu tô tocando com a mão esquerda Na verdade, isso é o celular que ele inverte Ele inverte a câmera Eu tô tocando com a direita mesmo Beleza? É, pois é, Felipe Tá invertido, né? Mas não, é o celular mesmo Gente, lembrando aí a galera Vou fazer agora um Vender meu peixe, né? Lembrando aí a galera que Quer aprender a tocar cavaquinho, né? Dou aulas de música online Dou aulas aqui no Rio de Janeiro Na Ilha do Governador E também vendo vídeo-aulas via WhatsApp Com vários conteúdos Arpejos, frases Levadas Todas as levadas de cavaquinho Enfim, todos os assuntos de cavaquinho Eu tenho em vídeo-aula aí Galera que se interessar Só me mandar um inbox Que aí eu passo meu WhatsApp Pra dar mais informações, beleza? Ou se quiserem me mandar mensagem no WhatsApp É só anotar aí Eu vou falar É, 21 Rio de Janeiro 986293519 Beleza? Repetindo 21 Rio de Janeiro 986293519 E é isso aí Mais alguma dúvida aí, gente? Vou tirar mais Umas dúvidas aí da galera que perguntar Aproveitar e mandar um alô aí pra galera Alô, Elisa e Gina Valeu pela presença Claudio Cota Então Claudio Pra fazer aula online Me manda um inbox aí Que aí eu te informo Beleza? As aulas são pelo Skype São pelo Skype Você precisa ter o Skype Microfone, webcam E fone de ouvido Obrigado Iago Gonzaga aí Pela moral Tamo junto Joãozinho Carvalho Então Ele perguntou Pediu algumas dicas Pra Sweeper Né? Sweeper Pra quem não sabe É muito simples É uma técnica Que você repete a palhetada Na mudança de corda Né? Então você tem uma repetição De movimento É Geralmente o Sweeper Ele é executado Em palhetadas ímpares Tá? Em palhetadas ímpares Ou uma palhetada por corda Ou três palhetadas por cordas Ou cinco O Sweeper O Sweeper mais utilizado É de uma palhetada por corda Que é só você descer Você descer a corda Só que eu tô fazendo Sweeper Né? Por exemplo Essa descida aqui Tô fazendo tudo pra baixo Né? 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 E aí tem várias combinações Você pode fazer de três em três Beleza? Beleza? Né? O solo Pra gente conhecer Do que tem o Sweeper É o SOS Que eu fiz no início Né? Beleza? O Sweeper aqui Eu usei no Lá bemol Com sétima maior Tudo pra baixo Beleza? O Elton Ferreira Pô, essas aulas que você tem servem pra nível zero Então, o Elton São todos os níveis Tem desde o nível básico Por exemplo, as levadas Os exercícios Como as coisas mais avançadas Por exemplo, as escalas Arpejo Frases, né? São coisas mais avançadas aí Então tem do início ao Ao fim Do cavaquinho Beleza? Mais alguma pergunta aí Da galera Obrigado Newton Palmeira Pela moral aí Valeu mesmo Felipe Sobral Dicas de madeiras Cara, madeira é uma coisa muito particular Eu disse até no vídeo anterior Que não é matemática Assim, madeira Você vai comprar um Cavaco de jacarandá E vai ser grave O cavaco de faia Vai ser agudo Não existe isso Eu mesmo já tive um cavaco de faia Muito grave Um doçudo de faia E já vem E já tô com outro De faia também Que é muito agudo Entendeu? Mesma madeira Esse cavaco que eu tô usando aqui É do Aloysio Luthier Eu tenho o Lucenier também Mas esse aqui que eu tô usando É o do Aloysio Luthier É o Dom Sabiel A galera conhece ele Como Dom Sabiel Cavaquinho muito bom de embuia Postei um vídeo Há um tempo atrás aí mostrando Galera que se interessar Tem um vídeo falando sobre ele O contato Só voltar aí o meu mural Que vai Vai pegar Beleza? Dom Sabiel Cavaco de embuia O som dele é bom É alto Beleza? O amigo aqui perguntou Claudio Cota perguntou Tenho muita dificuldade Na troca de acorde Já fiz aula Mas sinto muita dificuldade Então é o seguinte Claudio O que que eu Recomendo aí pra você treinar Eu recomendo você fazer o seguinte Você antes de tocar a música com a batida Você treinar a passagem dos acordes aqui Vamos pegar aqui uma música Uma música que eu tô iniciando agora E eu quero aprender uma música que seja Sol, Ré, Dó e Ré com sétimo O ideal é você fazer o que? Você primeiro memorizar as posições E ir trocando aqui Antes de bater Por calma aqui Antes de fazer a batida Sol, Ré, Dó e Ré 7 Fica trocando assim Até ficar automático Por exemplo Eu tô falando aqui e trocando Tá automático Depois que isso acontecer Aí você põe a batida E aí com certeza o acorde vai entrar Tá vendo? Bolezinha Agora se o problema da troca For um acorde específico Aí eu recomendo você fazer o que? Você trocar esse acorde Que você tá pegando Com outro acorde Vou dar um exemplo Vamos dizer que eu queira trocar Esse Ré menor aqui Que eu até falei agora há pouco sobre ele Que é um acorde com som de bandolim Tô abafando a corda Si aqui Tô pegando Fá, Dó e Lá E a corda Si aqui Tá abafada Então vamos dizer que eu não esteja acostumado A fazer esse acorde Eu vou trocar ele Com a preparação Até encaixar 100% o acorde Beleza? Então vamos ver aí as dúvidas da galera Agradecer mais uma vez a presença de todos aí Diogo Da Regis Flotinho Machado Obrigado pela presença Camarada Vanderson Brasil Maurício Rodrigues Vanderson Brasil fez uma pergunta muito boa aqui Que pode ser a dúvida de muita gente Dica de cadência pra roda de samba Pra não passar aquela vergonha Todo mundo já passou por isso O cara pediu uma música E você não sabia tocar Isso aí acontece mesmo Principalmente pra quem tá iniciando Uma dica que eu posso dar pra minimizar isso Ou ajudar vocês a tirarem a música de ouvido É simples É vocês pegarem os clichês harmônicos O samba, o pagode Qualquer estilo musical na verdade Possui algumas harmonias que é muito comum É muito comum ser utilizado Nesses estilos musicais No caso do samba Eu recomendo dez Dez sequências Ou seja, dez clichês harmônicos São cinco sequências maiores E cinco sequências menores Com essas dez sequências aí Você toca praticamente Todos os sambas de raiz Samba enredo Choro Enfim Toca de tudo Claro que não é matemática Não vou dizer que toca todas as músicas Porque eu vou estar mentindo Tem música que não tem jeito Se você não conhecer Você não toca Né Mas assim Se a gente for pegar um samba de raiz Por exemplo Parte do alto Pegar samba enredo A harmonia é muito simples É muita sequência Né Muita sequência mesmo Beleza Alô Patrick Valeu pela presença Tamo junto Quero ver onde é que tu vai tocar cavaco aí Então é isso galera A sequência é o pulo do gato Pra quem quer Tirar a música de ouvido Pra quem quer Saber pra onde vai na música Gravem as sequências E botem na mão Beleza? É que eu não tô com a minha Apostila aqui do meu curso Mas Ela tem mais de Mais de Cinquenta sequências Né Ou seja Essas dez sequências que eu falei Só que em todos os tons Então Isso tudo eu tenho gravado na cabeça Me facilita na hora de tirar uma música Facilita na hora de Sim De criar um arranjo Facilita na hora de tudo Beleza? Mais alguma dúvida aí? Deixa eu ir a galera Maurício Rodrigues Vou tocar uma musiquinha então Né Deixa eu Botar aqui um Sambinha de leve Cento e trinta Cento e trinta Andamento É, tá bom esse andamento aí Vou cantar umas musiquinhas aqui Antes de tocar a música Eu vou responder o Fábio Saraiva aí Ele pediu um exercício Pra tocar choro Cara Existem vários exercícios Mas o exercício mais básico do básico Eu uso esse aqui Um pouquinho mais rápido Mais uma vez O nome dele é a cromática simples 0, 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1, 0 Todas as cordas Esse é o exercício mais básico aí Pra quem tá querendo Melhorar a agilidade Mais uma vez Vendendo peixe, né Lembrando que eu tô vendendo Videoaulas aí Vem o Whatsapp E um dos assuntos que tem São todos esses exercícios Que eu utilizo aí Exercício pra ver o mínimo Exercício pra abertura de mão Pra troca de acorde Pra mão direita Pra arpejo Exercício pra Exercício cromático Enfim, tem exercício pra tudo Beleza É igual jogador de futebol Jogador de futebol Só jogar pelada Não rende tudo que ele pode Então é legal você treinar Os fundamentos, né Como um jogador de futebol Tendo os fundamentos do futebol Por exemplo Marcação Cobrança de falta O Carvalho A gente tem que treinar Também os nossos fundamentos Dedo mindinho Exercício cromático Exercício de velocidade Exercício de arpejo Enfim Existem vários Valeu? Então eu vou tocar Mais uma musiquinha aqui E agradecer A presença de todos aí Valeu Filhotinho Machado Vamos lá Filhotinho Machado 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 Música Oh Sérgio Lima Sabemos agora Tem tudo que amor vem lhe for É a nossa força Pela rua de Vare Está gravadão Eu mando com o Vale Vou insistir Por ir ouvi Existe quem pode A força de nossos pagodes São a cidade O brasileiro a cargo De nossos tampões Banjo liberta Na cadeia do povo As suas emoções Alimentando o meu Tomás A cabeça do compositor Eterrubando tudo de paz Nas cidades Mais de prisão Damô Mas de porco Aarde do povo O mal é o nosso chão Eu vou penduramos o show Desceu a direção Aarde do povo Mobile Primeira Nosso chão Eu vou penduramos o show Desceu a direção Podemos sorrir Podemos sorrir Nada mais nos impede Não dá pra fugir Essa coisa me pede Sentir da boa Exatamente faz Sabemos agora Nem tudo que é bom Vem fora É a nossa canção Vem as ruas e maris O chão de agadão É meu plano ao mar Foi bom sentir Me ouvir Resente quem pode A força dos nossos pagodes O samba se faz O prisioneiro macabro Dos nossos tantos Banco liberta A cadeia do voo As suas emoções Alimentando muito mais A cabeça do compositor Eterno é doido de paz Nascentes das várias pessoas Eu vou vir num poder Eterno é doido de paz Minha margem Eu colou Eu vou vir num poder É um pouco em todo o show, é assim na direção E assim na direção Lembrei uma coisinha aqui gente Aproveitando que estamos chegando no Natal Deixa eu só subir esse ritmo aqui A galera vai curtir Dá uma inovada aqui Aumentar o andamento disso aqui pra ficar mais rápido Deixa eu ver se eu lembro Aproveitando que está chegando o Natal Aumentar o Natal Aumentar o Natal Aumentar o Natal Aumentar o Natal Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E Versão Freitas está aí presente também Então é isso gente Infelizmente estamos chegando ao final aí De mais uma transmissão Acabou que eu ia fazer só 10 minutos e já tem Quase uma hora de transmissão Então vamos mandar uma saideirinha aqui Pra galera Deixa eu ver se fica legal Mandar o sambinhento aqui Nesse acompanhamento Tô testando agora, hein, gente? Tô testando agora. Botei aqui uma percussão que eu já tinha usado no Pro Tools. E tô alterando o andamento, tá? Pra quem quer saber de onde tá saindo essa batucada. Peguei de uma gravação que eu já fiz, né? E aí eu tô alterando o andamento aqui de acordo com as músicas que eu vou tocando. Tá vendo? Vamos ver se sai um sambinho aí nessa. Tô testando agora. Tô testando agora. E essa vida é uma beleza, cai no samba dele E essa vida é uma beleza, cai no samba dele Pensa que dá uma bebê e vai dar o seu amor O amor que vai voar pra mim Quem pensa se eu cantar Não vai dar seu lamento Te avisar A voz que vai voar pra mim Quem pensa se eu cantar Deu seu amor Quem pensa se eu cantar Quem pensa se eu cantar O amor que vai voar pra mim Quem pensa se eu cantar Não vai dar seu lamento Te avisar O amor que vai voar pra mim Vai, 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 se quiser o seu lugar Vai, vai, vai Valeu gente Muito obrigado aí pela presença de todos Brevemente eu vou estar fazendo Mais uma vez A transmissão ao vivo Agradecer a todo mundo E lembrar mais uma vez Que eu dou aula de cavaquinho, violão Banjo Guitarra online E pra quem for no Rio Aqui na Ilha do Governador E além disso, vendo vídeo aula de WhatsApp Só me mandar uma mensagem em box Ou mandar direto no WhatsApp 21 98629 3519 Repetindo 21 98629 3519 Valeu galera Muito obrigado E tamo junto Valeu